A partir de agora vai começar o pancadão do chá preto E pra cantar comigo eu vou chamar pelo MC, partindo lá MC do Marinho E aí chá preto, vamos acudir Vamos começar o senhor Ai, que maravilha, ai, fui mais que gostoso Ela chupa minha língua, isso é delicioso Ai, que maravilha, ai, fui mais que gostoso Ela chupa minha língua, isso é delicioso Ai, que maravilha, ai, fui mais que gostoso Ela chupa minha língua, isso é delicioso Ela chupa minha língua, isso é delicioso Tamaio, 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 Tamaio Saindo do Dubai, funk, é cinco horas da manhã Você! Tamaio, 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 Tamaio Saindo do Dubai, funk, é cinco horas da manhã Tamaio, 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 Tamaio Vamos relever assim, ó Mas essa festa é só zuleja, é só zuleira É só zuleira Fati paga de cerveja a noite inteira A noite inteira Mas essa festa é só zuleira É só zuleira É só zuleira Fati paga de cerveja a noite inteira A noite inteira Fati na luta cantar Geraldo embala, esse batuque é punk Ela só peça, aprende dançar Nesse mar de gente, vai lá ir na corrente Bota, bota, bota o tambor pra tocar Geraldo embala, esse batuque é punk Ela só peça, aprende dançar Nesse mar de gente, vai lá ir na corrente E vai descendo, descendo, vendeu a linha de batalho Vai subir, subir, ela não para de dançar A lua assim não dá, é Eu gosto de você, eu gosto de te amar Mas se ficar bebendo, a gente vai terminar Eu gosto de você, eu gosto de te amar Mas se vem lá bebendo, a lua vai acabar Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Falei com o DJ Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Falei com o DJ Pra fazer diferente Botar chapa quente pra gente dançar Me diz quem é a menina Que dança e fascina Que alucina querendo beijar Ela só pensa em beijar vocês Me diz quem é a menina Que dança, dança, dança Chega de romance Ela me enxerga, eu danço Eu vou pra ousadia Eu vou pra cachorrada Eu quero ver Hoje eu quero sair A minha namorada Eu tô cansado de caô De suportação em casa Eu vou pra ousadia Eu vou pra cachorrada Eu quero ver Hoje eu quero sair A minha namorada Eu tô cansado de caô De suportação em casa Só tem quem vai dormir lá em cima Eu vou dormir lá em cima Na casa do clima Hoje eu me enxergo bom E as velhas meninas Eu vou dormir lá em cima Só um minutinho Hoje eu me enxergo E eu queria deixar bem claro Pra vir pra dar um tom onde quiser Se tiver menina querendo dormir lá em cima Na casa da estima Pode dormir, meu amor Se tiver macho Eu vou dormir lá em baixo Na casa dos machos Também pode dormir, meu amor Eu vou dormir lá em baixo Eu vou dormir lá em baixo Eu vou dormir lá em baixo Pode ter certeza Então eu vou dormir lá em baixo Aí eu vou dormir lá em baixo A pedido do aré, era bem geral Ponte das maravilhas Senta, 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 vai senta Senta, 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 vai senta Senta, 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 vai senta Senta, 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 senta Bate o pezinho, tem medo do mundo Bate o pezinho, tem medo do mundo Bate o pezinho, tem medo do mundo Elas vão com essa frente compromisso Elas são a proposta de aventura Está rara, está rara, está errada, desacredo Faz até a rua na rua, olha a pedidinha, olha Desce pela tarada, chove pela tarada Desce pela tarada, da tarada, da tarada Desce pela tarada, chove pela tarada Desce pela tarada, da tarada, da tarada Minha bata maluca, minha bata maluca Chanta coisa pra comprar, ela comprou uma peruca Minha bata maluca, minha bata maluca Há 150 na peruca Minha bata maluca, minha bata maluca Minha bata maluca Tava agado nesse colícito e vai dar jujura Minha bata maluca Minha bata maluca Minha bata maluca E a porta maluca Ele chegou lá em casa Pediu um computador Marrola apertada Marrola apertada Pediu pra tomar banho Se rolou na maturada Marrola apertada Marrola apertada Eu não quero nem saber Se você tem a horária Marrola apertada Marrola apertada Ficando e assomigando No portão de barrigada Marrola apertada Marrola apertada A missão vai ser cumprida Vocês Nada de minha saia Vem de nossa vida Vou largar de barriga Vou largar de barriga Pra terminar o meu bicho Eu não vou pra nascer Eu quero tchuu 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 Palmas para a revista do Marinho Valeu São Pedro Valeu Petya Conocamente de Mesquita É de bregóis Vamos lá.